Pois muito bem, faremos o unboxing hoje de um produto da Unvox, porém um pouco diferente, né? A Unvox não faz só aparelhos de som, ela faz também outros eletrônicos, como por exemplo essa câmera de ação aqui. Olha que bacana, velho. Muitas pessoas vão dizer que isso aqui se parece com a GoPro. Mas velho, vamos combinar, velho. É uma inspiração, velho. A GoPro foi uma câmera de ação que fez sucesso. E aí outras marcas chinesas começam a fazer parecido, né? E a Unvox traz para o Brasil um produto que é bem legal, que é bacana, com um custo-benefício bem mais acessível do que a GoPro. Bora abrir? Bom, aqui na embalagem, deixa eu ver, vem vários acessórios, né? Isso aqui deve ser tipo um suporte para tripé. Isso aqui é o quê? Ah, um outro suporte aqui para agarrar, tipo um guidão, sei lá. Isso aqui vem com um adesivo, né? Para poder colar em alguma superfície plana. Isso aqui é o cabo USB. Ah, legal. Vem um cabinho para poder usar para carregar a bateria da câmera, né? Claro. O que é isso aqui? É uma rosca com um suporte, enfim, tipo uma roldana, né? Ah, isso aqui são fitas de velcro. E aqui é adesivos sobressalentes, né? Para você poder colar em superfícies, né? Enfim, que dê para instalar a câmera. Aqui é o manual de instruções. Esse manual não dá muito para fugir, né, cara? Mesmo que para quem não curte ele manual vai ter que dar uma olhadinha rápida aqui para entender como é que vai ser a aplicação dessas paradinhas, né? Então, muito bem. E aqui é a Dita Kuja. Que legal, né? Ela já vem instalada dentro dessa caixa Stank. Muito legal, muito bacana. Deixa eu ver como é que faz para abrir aqui. Essa travinha aqui você puxa e segura com a unha, né? Segurou. E aí você levanta aqui, soltou. Abre o suporte Stank. E aí ele revela a câmera em si. Olha que câmera legal, cara. Ela é muito portátil. Que show, cara. Que show de bola. Aqui na parte da frente, basicamente, você vai ter o acesso do botão que liga e desliga e os modos, né, de gravação. Aqui tem a indicação que a câmera é capaz de filmar em 4K. Isso é ótimo, né? E conexão Wi-Fi. A princípio deve ser para conectar com o aplicativo do celular. O logo da Unvox. Aqui está a lente grande angular, está vendo? Na parte da direita, a gente vai ter aqui uma saída micro HDMI e a conexão do cabo micro USB para poder carregar. E ele tem aqui o slot de cartão de memória. Ele tem uma furaçãozinha aqui em cima. Eu acho que isso aqui é o do microfone. Eu acho. Na parte traseira, a gente vai ter aqui um display de 2 polegadas. Um display LCD colorido. No lado esquerdo, a gente vai ter aqui uma outra furação. Julgo eu que é o alto-falante dele, né? E aqui alguns comandos básicos, né? Imagina que é para avançar, trocar alguma coisa, dar um playback. E aqui na parte de baixo, ele tem um slot, uma tampa. Eu acho que é a bateria. Vou dar aqui uma abrida. Olha lá, aqui fica a bateria. Eu não entendi muito bem isso aqui. Parece que é uma fita, uma trava. É, eu acho que a bateria não é removível. Bom, vou deixar aqui por enquanto. Mesmo que também não tenha por que eu remover essa bateria aqui. Ela vai ser carregada dentro do próprio aparelho, né? E na parte de cima, tem uma espécie de LED. Acho que para indicar algumas funções. E um botão de OK. Deve ser para iniciar a gravação, tirar foto, enfim. E também seletar a função do menu que você estiver navegando aqui. Bom, vamos tirar esse plástico da lente. E esse plástico também daqui de trás. Porque plástico não é legal, né? Tá aí, zerada. Câmera de ação, uma Action Cam da Unvox. Alguns detalhes e especificações técnicas dessa câmera, né? Que eu já disse, é uma tela LCD colorida, de 2 polegadas. O menu dela vai operar tanto em inglês quanto em português. Já a gravação é algo bem interessante. Ela pode filmar em 4K com 30 quadros por segundo. Full HD com 30 quadros por segundo. Ou 60 quadros por segundo. Ou então, se você preferir também, resolução baixa em HD, só que em 120 quadros por segundo. O vídeo vai ser gravado no padrão MP4. Se for para fotos, a resolução máxima é de 16 megapixels. Bom, como essa câmera é mega portátil, a bateria não é muito impressionante. Ela vai ter no máximo 900 mAh. Por isso que esse carinha aqui vai aguentar no máximo 1 hora e 15 minutos de gravação. De acordo com o manual, a bateria dessa câmera vai carregar em no máximo 2 horas. E ela é bem levinha, ela pesa 58 gramas. Vamos ligar ela? Eu acho que é aqui, né? Aperta e segura. E aí, ela vai ligar. Olha aí. Displayzinho. Quebrando um galho, né? Bom, o botão Mode faz com que o usuário mude, né? Dentre as funções de câmera, a função de esporte, armazenamento interno, caso tivesse um cartão inserido, né? Configurações. Ele volta ao normal. Aí o botão aqui superior, né? Ele vai, no caso, como está em câmera, ele deveria acionar a filmagem, mas não vai acionar porque está sem cartão, né? Bom, eu vou colocar aqui um cartão de memória para poder testar a qualidade de filmagem. Pois, muito bem. Vamos ver então se essa câmera aqui de ação da Unvox é boa mesmo, né? Quero ver se consigo falar enquanto eu estou andando com a moto, né? Porque o som fica comprometido com o vento no microfone. Sabi! Olha os homens ali, mano. 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 Obrigado. Muito bem, agora eu estou aqui testando a câmera, na verdade na minha mão, para ver se ela fica legalzinha, porque eu testei aqui na moto, vocês viram que fica muito barulhento, muito ruído, porque o som do vento bate aqui, mas você pode usar a câmera também na mão, sei lá, você quer fazer outras coisas, porque o legal da câmera ser, ter essa lente grande angular, é para você poder fazer coisas que não sejam só em cima da moto, é que eu usei a moto como ideia de um motovlog. E aí eu vou usar aqui dois amigos sensacionais, essa besta, é o Maxwell, essa aqui é sua esposa, a Clara, Clara é francesa, explica aqui, por favor. Muito bem, eu vou mostrar lá. Ah, eu adoro francês. I love French. A ideia aqui é testar a qualidade da captura de áudio desta câmera, conversando com pessoas. Então, Clara, você vai se tornar famosa, porque eu vou colocar a sua personalidade no meu vídeo. Você gostaria de dizer algo para meus seguidores? Hello, guys. Como eu posso dizer em francês? Gente besta em português. Estúpidos em francês. Lise on bed. Até assim ficar bonito. Bom, pessoal, é isso. Isso aqui foi o vídeo da ADC 840, uma câmera de ação da Unvox bem legal, que filma em 4K, um excelente custo-benefício, quebra um galhão. Você que está a fim de fazer aí um canal, enfim, de moto, de bike, de esporte, isso é uma opção bacana para você começar a fazer seus vídeos, beleza? E se você curtiu o vídeo, então me ajuda, compartilhe esse vídeo. Compartilhar é o ponto-chave, cara. Me ajuda demais quando mais pessoas têm acesso aos meus conteúdos, né? E você que está aqui no meu canal, já me conhece há um tempo, mas não está inscrito, se inscreve, fera. Pô, custa nada, é um botãozinho só. E claro, né, curte o vídeo se você curtiu, fechou? Meu velho, então é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, fui!